Por que, na verdade mesmo, falando a verdade, por que o Edilson saiu do programa? Eu não, eu falo. Você fala? Ótimo, eu não acho que eu falo. A verdade é assim, o Edilson, ele disse que eu não falei, ele falou que não pode par, que eu sou de um jeito no programa e fora sou outro. Não é verdade, Edilson, eu sou a mesma coisa. Talvez você seja diferente, porque o ambiente que você fez nos donos da bola foi um ambiente difícil, um ambiente onde você teve problema com o Fernandinho. O que você fez para o Fernandinho, Edilson? Fernandinho é um dos maiores reportes do mundo, cara. Gente boníssima, Fernandinho. Porra, tá louco, um gênero, mas eu fico tirando o sábado. O que você fez para o Fernandinho aquele dia, cara, foi absurdo. O que você fez para o Veloso? O que você fez para o Canhão? O que você fez para o Bruno, o menino correspondente de Portugal, que hoje trabalha até no UOL? O que você fez para ele foi muito feio. Quer sentar no quadro do papai? Aí foi muito feio o que você fez. E diga-se de passagem, muito feio. E aí teve uma reunião entre todo mundo lá. E aí foi decidido, pela direção da Band, que ele ia deixar os donos da bola e fazer o jogo aberto. Se você, Edilson, tem alguma coisa para falar, você tem que falar com Edmundo. Você tem que falar com quem colocou você no lugar. Quem entrou no seu lugar foi Edmundo. Não foi eu. Você foi para o jogo aberto. E outra coisa também. Quem decide isso, não sou eu. Quem decide isso é o Deiris, o Schneider, o André Agüero, o seu Johnny Sack. Eu não sou o dono da Band. Agora, o ambiente horrível que você fez na Band, talvez tenha feito que você saísse de lá. Você continua sendo um craque, um fenômeno. Mas o ambiente horrível que você fez lá, eu não fiz. Sabe por que, Dilson? Porque eu estou há 20 anos na Band. A maioria das pessoas me adoram. Não diga-se de passagem. Se não for 100% na Band. Então o problema não foi com você. Não, teve problema comigo. Teve comigo, com o Veloso, com o Fernandinho. Com o Canhão, que eu esqueci. Com todos. Não foi só comigo. Não foi eu que fui lá. Ô, por favor. Não, não, senhor. Tanto é que você foi trabalhar no jogo aberto. E por que você não ficou no jogo aberto? Ah, quer dizer que eu também tirei você no jogo aberto. Coloquei o Edmundo. Quer dizer que eu sou o dono da Band, então. Ah, não fode, meu. Então não foi você. Não foi você que tirou o Edilson. Porque muita gente acha que foi o Neto que tirou o Edilson. Só pra falar, o cara mandou 50 euros. Mas será que tem essa força toda, cara? Ah, tem. Você sabe que foi. Mandar alguém embora? Você sabe que força na Band. Você tem. Eu tenho, mas... Eu falo também, eu não sou falso. Eu falo. Você hoje é uma audiência surreal. Eu sei. Tudo que você faz na Band viraliza na internet. Eu sei, mas assim, como é que eu vou chegar pro meu chefe, pro meu líder e falar, ó, você manda esse embora? Manda. Cara, como que você consegue fazer isso, cara? Quem saiu da Band foi você, Edilson. E pela felicidade do meu filho, pela felicidade do meu filho, você fez. Olha, e vou falar mais, porque eu nunca falei isso. O Cascão conversou com você diversas vezes. O Cascão é o diretor do programa. Todo mundo conversou com você, todo mundo, todo mundo falou com você. Agora, o seu contrato terminou, foi escolhido o Flávio Rico. O seu contrato terminou e a Band não quis renovar o seu contrato. Foi isso que aconteceu. Agora, pergunta pro Fernandinho, pergunta pro Veloso, pergunta pro Canhão, pergunta pra todas as pessoas que tiveram problemas com ele. Mas o problema, quando é comigo, é muito mais forte, né? É muito mais fácil falar que foi eu que mandei ele embora. Não é mais fácil ele falar, pô, eu fui mal, cara. Dá mais audiência. Podia ter tido mais humildade, né? Podia ter sido mais time, né? Porque eu sei, você não conversa com o Edmund, você não conversa com o Petcovic, você não conversa com ninguém.